E aí pessoal, tudo beleza? Hoje vamos falar sobre algo que está mudando a forma como nos vestimos e nos sentimos no dia a dia. Se você pensa que estar na moda ainda significa usar roupas chiques e desconfortáveis, pode tirando o cavalinho da chuva. A moda evoluiu e felizmente, estamos deixando para trás aquelas peças que nos apertam e nos fazem sentir desconfortáveis. O mundo está redescobrindo o prazer das roupas confortáveis. Não é mais sobre impressionar os outros com marcas caras ou cortes extravagantes, mas sim sobre encontrar o equilíbrio perfeito entre estilo e conforto. A moda agora é se sentir bem consigo mesmo, ser autêntico. Quando você veste algo que realmente gosta e que te faz sentir bem, isso transparece na sua confiança e na maneira como você se apresenta ao mundo. E algumas das tendências mais legais do momento valorizam justamente a autenticidade. Hoje, estamos vendo um movimento em direção a roupas que refletem quem somos de verdade, sem a necessidade de seguir regras rígidas. Uma delas, que está conquistando o mundo, é o deadcore, um respiro de ar fresco no meio de tantas regras fashion. O deadcore celebra a simplicidade e o conforto, trazendo de volta aquelas peças que nossos pais usavam com tanto orgulho. O deadcore é sobre mandar para bem longe o jeans apertado e os looks espalhafatosos. A vibe aqui é conforto e praticidade acima de tudo. É sobre abraçar um estilo de vida mais relaxado e despreocupado. Pense em roupas mais folgadinhas, tênis confortáveis e aquela aparência de quem acabou de sair da cama. É um estilo que valoriza o bem-estar e a funcionalidade, sem abrir mão do estilo. É o tipo de visual que seu pai usaria para ir ao supermercado no fim de semana, sabe? Aquele look despretencioso, mas que tem um charme todo especial. Mas não se deixe enganar pela simplicidade. O deadcore pode parecer básico, mas é cheio de personalidade e atitude. O deadcore é muito mais do que uma simples tendência passageira. É uma forma de expressão que está ganhando cada vez mais adeptos ao redor do mundo. É uma declaração de estilo. É como dizer, ei, estou confortável na minha própria pele. E isso é algo que todos nós deveríamos buscar. É como dizer, ei, estou confortável na minha própria pele. Quando nos sentimos bem com o que vestimos, isso reflete em todas as áreas da nossa vida. E adivinhe só, está se espalhando como um rastilho de pólvora. Cada vez mais pessoas estão adotando esse estilo, se sentindo mais livres e autênticas. De artistas famosos de Hollywood a pessoas comuns, todo mundo está embarcando no trem do deadcore. É uma tendência que transcende barreiras e une pessoas de diferentes estilos de vida. E você sabe de uma coisa? É simplesmente fantástico. Então, da próxima vez que você for escolher uma roupa, lembre-se. Não é sempre sobre ser chique, mas sim sobre ser você mesmo e se sentir bem. Mas afinal, o que é esse tal de deadcore? Você já deve ter ouvido falar, mas talvez não saiba exatamente o que significa. Imagine só! Um jeans confortável. Talvez um pouco largo, sabe? Para acomodar aquela barriguinha de chope. É aquele jeans que você não precisa tirar ao chegar em casa. Uma camiseta básica ou uma camisa polo clássica. Nada de estampas chamativas. Apenas o essencial para um visual limpo e descomplicado. E para completar, aqueles tênis de guerra que aguentam do rolê no parque à maratona do supermercado. São os tênis que você confia para qualquer ocasião. Praticidade e conforto são a alma do deadcore. É sobre estar preparado para qualquer situação do dia a dia, sem complicações. Mas não pense que isso significa abrir mão do estilo. O deadcore é sobre encontrar o equilíbrio perfeito entre conforto e aparência. A ideia é ter aquela aparência natural e espontânea. Tipo, acordei assim. É sobre parecer bem sem esforço. Pense em tecidos leves e respiráveis, como algodão e linho. Esses materiais garantem que você se sinta bem o dia todo. Pense em roupas que permitam que você se movimente livremente. Nada de restrições. Apenas liberdade total. Chega de sofrer dentro de calças apertadas. É hora de dizer adeus ao desconforto e abraçar a liberdade. O deadcore é sobre libertar o pai que existe dentro de você. É sobre encontrar alegria nas pequenas coisas e no conforto do dia a dia. E sejamos francos, os pais entendem tudo de conforto. Eles sabem como equilibrar estilo e praticidade. Mas o melhor de tudo é que o deadcore não é exclusividade deles. Qualquer pessoa pode adotar esse estilo de vida. Para qualquer pessoa que valorize o conforto e a praticidade, sem abrir mão do estilo próprio. É uma escolha consciente de bem-estar. É uma verdadeira rebelião contra a ideia de que precisamos estar sempre vestidos impecabilmente. É sobre ser autêntico e confortável. O deadcore é sobre manter os pés no chão. É sobre ser real, prático e, acima de tudo, confortável. E quando se trata de deadcore, um nome reina absoluto, Adam Sandler. O astro da comédia não é famoso apenas por seus filmes hilários. Ele também se tornou um ícone fashion, por incrível que pareça. Sandler transformou o deadcore em sua marca registrada, tanto nas telonas quanto na vida real. Ele simplesmente arrasa com seus shorts de basquete largos, camisetas enormes e aqueles tênis icônicos e descolados. Ele é a epítome do estilo cool sem esforço. Lembra daquela cena em Billy Madison, um herdeiro bobalhão, em que ele aparece com uma camisa polo listrada e uma calça caqui folgada? Puro ouro deadcore. Ou então seus looks do dia a dia, com direito a bermudas, moletons e bonés? Sandler domina a estética deadcore com maestria, mesmo sem querer. Ele não tem medo de abraçar o conforto. E é isso que o torna tão gente como a gente. Essa devoção inabalável ao deadcore, rendeu a Sandler um lugar especial no hall da fama da moda. Ele é a prova viva de que você não precisa estar vestido como um modelo para ter estilo. Sessão 4. Pais famosos e outros que se vestem como eles. Adam Sandler pode ser o rei do deadcore, mas ele não está sozinho nessa. Uma verdadeira constelação de celebridades aderiu à onda do conforto e da casualidade. Pense no Kanye West e sua paixão por moletons e tênis extra grandes. Ou no Shia LaBeouf, frequentemente visto de calça cargo e camisetas estampadas. Até mesmo galãs como Justin Bieber e David Beckham já foram flagrados usando looks deadcore. Bieber é fã de moletons e tênis, enquanto Beckham sabe como ninguém usar um bom e velho jeans do papai. O que fica claro é que o deadcore não se limita aos pais, nem a um grupo etário específico. É um estado de espírito. É sobre abraçar o conforto e a autenticidade. É sobre dizer, este sou eu, e estou feliz assim. E essa é uma mensagem que ressoa em pessoas de todas as esferas da vida. Sessão 5. Por que amamos o deadcore? A resposta é simples. Identificação. Mas por que será que o deadcore está conquistando o mundo a essa velocidade? Bem, para começar, ele é incrivelmente fácil de se identificar. Em um mundo obcecado pela perfeição, o deadcore é como um oásis de naturalidade. É sobre acolher o dia a dia, a praticidade e o conforto. Sejamos realistas, nem sempre temos tempo para elaborar um look super produzido. Às vezes, queremos apenas vestir algo confortável e sair de casa. É aí que o deadcore entra em cena. Ele valoriza aquelas peças-chave que te fazem se sentir bem. Mas o deadcore vai além das roupas confortáveis. Ele é sobre uma sensação. É sobre se libertar da pressão de se encaixar em padrões de beleza irreais e abraçar nossa verdadeira essência. É sobre dizer, quer saber? Estou confortável na minha própria pele, com direito a jeans folgado e tudo mais. Sessão 6. Mantendo a autenticidade na moda. A ascensão meteórica do deadcore anda de mãos dadas com uma tendência maior no mundo da moda. A busca pela autenticidade. As pessoas estão cansadas de vidas editadas e perfeitas. Elas anseiam por realidade, com todas as suas imperfeições. E o deadcore acolhe exatamente isso. O perfeitamente imperfeito. É sobre usar o que você ama, mesmo com algumas ruguinhas aqui e ali. É sobre expressar sua individualidade, sem se curvar aos ditames da moda. Em um mundo saturado de filtros de redes sociais e personas online cuidadosamente construídas, o deadcore é como um sopro de ar fresco. É sobre celebrar a beleza de ser real e autêntico. É uma rebelião contra a ideia de que precisamos estar sempre ligados. O deadcore é sobre relaxar, se soltar e se sentir bem consigo mesmo. Como a maioria das tendências atuais, o deadcore encontrou um terreno fértil nas redes sociais, especialmente no TikTok. Essa plataforma tem sido um verdadeiro catalisador para a disseminação de novas modas e estilos, e o deadcore não é exceção. Vídeos com a hashtag e de deadcore já acumulam milhões de visualizações, com uma comunidade crescente de entusiastas que compartilham suas interpretações únicas desse estilo. Usuários exibem seus melhores looks inspirados no estilo pie, que é caracterizado por roupas confortáveis e práticas, muitas vezes com um toque de nostalgia. Eles compartilham seu amor por tudo o que é confortável e casual, celebrando a simplicidade e a autenticidade que o deadcore representa. O TikTok se tornou um centro de inspiração para o deadcore, onde as pessoas podem encontrar uma infinidade de ideias e dicas para incorporar esse estilo em seu dia a dia. Criadores de conteúdo oferecem dicas de estilo, mostrando achados vintage e peças clássicas que se encaixam perfeitamente na estética deadcore. Eles também tiram sarro das peças mais icônicas da tendência, adicionando um toque de humor e leveza à moda. É um espaço onde as pessoas se conectam por meio da paixão compartilhada por roupas confortáveis e um estilo mais autêntico. Essa conexão cria uma comunidade vibrante e acolhedora. Mas a influência do TikTok vai além de simplesmente mostrar a tendência. A plataforma tem o poder de moldar percepções e redefinir normas sociais. A plataforma também ajudou a redefinir o conceito de ser cool. O que antes era considerado antiquado, agora é visto como moderno e estiloso. A popularidade do deadcore no TikTok prova que você não precisa estar vestido com as últimas peças de grife para ter.